Exatamente isso, nós acabamos de terminar uma entrevista coletiva, onde a Polícia Rodoviária Federal se pronunciou a respeito desse trabalho que foi feito principalmente ontem, no que resultou no desbloqueio das rodovias, como nós estamos noticiando agora. Eu vou conversar agora com o Superintendente Regional, que é o Luiz Fernando Sanches. Muito boa noite, obrigada pela participação. Eu começo perguntando para o senhor, por que que se não fez o desbloqueio dessas rodovias logo no início, quando elas estavam ali, os manifestantes ainda estavam ocupando vários pontos? Boa noite, tudo bem? Boa noite, Branquinho. Gostaria de iniciar enaltecendo e valorizando o trabalho dos nossos policiais. Eu tenho muito orgulho e confiança neles, fico feliz em estar na liderança, no comando dessa equipe. E desde então, desde a madrugada, de domingo para segunda-feira, nós já estávamos trabalhando com planejamento, com equipe de inteligência, com equipe em campo. E foi noticiado, nós ficamos sabendo, de várias manifestações, várias aglomerações no Estado. E eu mesmo estive pessoalmente na segunda-feira, em Anápolis, que foi o ponto mais sensível nosso. E o que eu tenho para dizer para a sociedade é que a Polícia Rodoviária Federal é uma polícia muito técnica, muito profissional. Nós temos protocolos e nós temos uma diretriz muito forte, que é servir a sociedade sempre. No entanto, não é no momento que a sociedade imagina o correto. Nós temos cursos especializados para isso. Então, no momento de interdição, no início das manifestações, nós sentimos que a sociedade ainda estava acalorada, com toda a energia e o movimento crescendo em diversos pontos ao mesmo tempo. Como eu disse, eu estava em campo, em Anápolis, e a minha determinação foi retrair, seguir os protocolos de negociação, sem uso de força, para manter a integridade e os colegas sem nenhum risco, para manter a imagem adicional. Mesmo porque, naquele momento, ainda não tinha a interrupção de rodovias, o desabastecimento do país. Então, nós optamos por tomar, naquele momento, algumas medidas administrativas de interdito proibitório. Agradeço aqui a nossa AGU, em nome da doutora Silvia, que conseguiu na Justiça Federal o nosso interdito proibitório, uma manifestação favorável. Que aí pudemos aplicar multas para os manifestantes, que foi uma forma de inibí-los e arrefeicer o movimento. Com relação a essas multas, eu queria que o senhor explicasse. São multas por pessoas que pararam veículos em locais inadequados? Por exemplo, veículos que estavam ali obstruindo as pistas? Quais outros tipos? Existe um escalonamento em uma crise. E a Polícia Rodoviária Federal, ela tem expertise grande nesses movimentos. E iniciamos nas negociações em campo e também com essas medidas administrativas. O Código de Trânsito Brasileiro, ele permite a aplicação de multas por interrupção deliberada nas rodovias. E multas pesadas, de mais de 5 mil reais. E outro tipo de multa é o descumprimento dessa manifestação da Justiça Federal, pela manifestação tanto para pessoas jurídicas quanto para pessoas físicas. E é uma forma de inibir os manifestantes. E de forma suave, sem o uso da força. Isso foi muito bem recebido. As manifestações, elas perderam o corpo e diminuíram bastante. Como é que continua agora o trabalho da PRF para evitar que esses manifestantes tentem novamente fazer novos bloqueios? Então, no estado todo, nós seguimos um protocolo rígido e conseguimos desbloquear todos os pontos. Apenas em Anápolis, que era o ponto mais sensível, na BR-060, KM-101, a rodovia que liga Goiânia a Brasília, a logística do nosso país. Os manifestantes estavam muito acalorados. Só que nesse momento, encerramos as tratativas, as negociações, e percebemos que a logística do país, naquele momento, estava realmente em cheque. O desabastecimento estava chegando. E naquela linha tênue entre a inércia e a precipitação, decidimos, de uma maneira razoável, equilibrada, de autorizar o uso da força de choque. E, de forma serena, conseguimos desmobilizar, tirando idosos, crianças, antes do uso da força. E desmobilizamos o ponto, conseguimos manter o fluxo dos veículos. E todo o protocolo nosso já vem com a mobilização do ponto. Então, a gente desbloqueia e já ocupa. E, nisso, a gente está com os pontos todos ocupados, com policiais de inteligência e de campo monitorando os pontos de aglomeração. Então, nós estamos tranquilos. Hoje, o estado de Goiás está sem bloqueio total. Nossos policiais estão com reforço em campo. Eles são preparados para isso. Nós não cansamos. Então, nós estamos preparados para o que vier. Mas nós estamos com bastante técnica, com bastante tranquilidade e com o objetivo único de servir a sociedade e garantir a mobilidade do país. Branquinho, você tem alguma pergunta para o superintendente Sanches? Sim, Revana. Primeiro, eu quero parabenizar o pessoal da PRF pelo trabalho. Tiveram muito trabalho esses dias aí e vão ter também no prosseguir dos dias. As BRs, pessoal, são o campo de trabalho da PRF. Então, muitas vezes a gente pergunta, a manifestação na estrada, por exemplo, na GO 060, na 070, presença da PRF? Não. Presença da PRF é em BR. Rodovia Federal é BR. Estadual em Goiás é GO, com a sigla do Estado. E aí eu quero saber duas coisas, Revana. Primeiro, qual que é o plano para os próximos dias? Porque vão continuar manifestações e como é que eles pretendem garantir a ordem e a segurança de quem está passando na rodovia e também de quem está se manifestando. Primeira coisa é essa. E segunda, pede para o Sanches explicar, porque até eu fiquei na dúvida aqui, desculpa a minha ignorância, o que é esse tal de interdito proibitório? Eu não sei o que é isso, não. Pergunta para ele aí, Revana. Ok. Inspetor, o... Estou comendo a pergunta. Desse tamanho, ainda teve comentário também. O Branquinho quer saber como é que continua para o senhor reforçar, como é que vai ser esse trabalho de agora para frente e, na sequência, para o senhor explicar o que é o interdito proibitório. Branquinho, nós temos bastante expertise nesses movimentos, né? Esse realmente foi o maior movimento já visto no país. Então, igual eu falei, né? Com bastante técnica, com uso progressivo e diferenciado da força, conseguimos desbloquear todos os pontos. Daqui para frente, o nosso protocolo diz que no campo de inteligência e no campo operacional, com equipes de choque mobilizadas e com o aparato administrativo, com multas e um aparato robusto de divulgação também, nós continuamos monitorando todos os pontos, nós continuamos mobilizando as aglomerações, além das interdições parciais e esse é o nosso dever, né? Nós estamos aqui, nós vivemos disso, essa é a nossa atribuição, então nós fazemos isso com bastante serenidade e isso, esses movimentos, eles enaltecem, eles unem mais e eles firmam os laços entre as Forças de Segurança Pública. Nós estivemos aqui todos os dias integrados, eu converso diariamente com o secretário de Segurança Pública, comandante-geral da PM, bombeiro ajudando, a Polícia Civil à disposição, nós levantamos informações para a Polícia Federal, para o Ministério Público Federal, então, assim, é um conjunto todo dentro dessa mobilização e nós trabalhamos bastante. O interdito proibitório é um documento legal que a gente entra solicitando para a Justiça falar que aquela manifestação é uma manifestação ilegal, com possibilidade de aplicação de penalidades e é uma forma de inibir as pessoas que estão lá incitando, patrocinando o movimento. Depois que chegou essa decisão favorável, o senhor acredita que ficou mais fácil fazer essa desmobilização? Sempre assim. Se a gente seguir o protocolo, seguir a técnica, sempre dá certo. A polícia, ela sempre esteve trabalhando, só que ela conduz o trabalho de uma forma profissional, então, tem um escalonamento, né? Eu sei que as pessoas têm as vontades próprias e nós também não tínhamos interesse de nenhum bloqueio, mas a forma de desbloquear é uma forma técnica. Então, eu tenho plena certeza que as medidas administrativas, elas inibem todo manifestante que pode tomar uma multa de R$ 100 mil a pessoa jurídica, R$ 10 mil uma pessoa física e multas das pessoas que estão ali, os veículos, interrompendo o fluxo deliberadamente, de mais de R$ 5 mil, eu acho que não é interessante. Mas, na verdade, eu tenho plena certeza que isso foi uma medida certa e nós conseguimos desbloquear sem nenhum policial ferido, sem nenhuma pessoa ferida também, que não é interesse nosso, com a tropa unida e com todas as vias desbloqueadas. Superintendente, muito obrigada pela participação, sucesso aí no trabalho. Branquinho.